8h14, uma falsa médica foi presa em flagrante em São Paulo por usar o registro de uma profissional que tem o mesmo nome. Isso aqui é a falsa médica. Atendia no bairro Nobre da capital. Nas redes sociais, gravava vídeos falando sobre tratamentos com remédios à base de cannabis. A verdadeira médica descobriu, marcou uma consulta e levou a polícia, que prendeu a falsa médica. A mulher conhecida na internet escondia uma prática criminosa. Receitava medicamentos e procedimentos estéticos. Eu consigo enxergar as camadas de pele da minha paciente. Mas a profissional bonita e comunicativa não era quem dizia ser. Aqui uma estudante que fingia ser médica. É uma farmacêutica de formação com especializações em área de estética. Para nós, é uma pessoa acima de qualquer suspeita, com diversos seguidores em rede social. A mulher que cometeu o crime é Marcela Castro Gouveia. E tem mais de 86 mil seguidores nas redes sociais. Atendia em São Paulo e usava o registro médico de uma profissional que atende no interior do estado. Segundo a polícia, foi justamente a verdadeira médica quem denunciou o caso. A suspeita foi detida no local de trabalho enquanto prescrevia exames. E no momento da assinatura, a falsa médica recebeu voz de prisão. A vítima descobriu que a Marcela estava usando esse CRM dela. Nos procurou para que a gente apoiasse durante uma consulta para realmente averiguar a vericidade dos fatos. Durante a consulta, quando ela carimbou, a nossa investigadora estava acompanhando os fatos e observou que realmente era o CRM da vítima. Deu voz de prisão para ela e trouxe essa especializada. Uma das hipóteses levantadas pela polícia é de que a autora dos crimes começou a agir ao descobrir uma homônima. Uma verdadeira médica com registro feito no Conselho de Medicina de São Paulo que tinha o mesmo nome. Na realidade, existe uma diferença apenas no sobrenome de uma letra. A partir daí, a autora dos crimes começou a atender e a prescrever com esse registro. Os atendimentos, segundo a polícia, aconteciam nesse prédio de escritórios de alto luxo em um dos bairros nobres de São Paulo. E durante o depoimento, a autora disse que em um mês de atendimentos conseguia faturar entre 20 e 30 mil reais. No prédio, funcionários não quiseram gravar entrevistas, mas afirmaram que o consultório onde atendia a falsa médica e que fica no quinto andar do empreendimento não voltou a funcionar nesta quarta-feira. Marcela Gouveia realizava atendimentos estéticos e receitava exames e tratamentos. Já nas redes sociais, se dizia especialista em medicina estética, com certificação em fios de PDO para o rejuvenescimento do rosto e se apresentava também como especialista em cannabis medicinal. Segundo a polícia, a suspeita se diz ser estudante de medicina, mas não apresentou comprovação. Quando ela foi detida, ela alegou ser estudante de medicina, mas não foi apresentada nenhuma documentação referente a isso. A forma como ela adquiriu esse carimbo, a gente vai apurar. Por telefone, conversamos com a verdadeira médica, a doutora Marcela, dona do registro junto ao Conselho de Medicina de São Paulo. A senhora já tinha visto ela em algum momento? Por um acaso, ela já teria ido no seu consultório? A senhora tem ideia de como ela conseguiu o seu CRM? Não, não tenho nem ideia. Não conheço, nunca vi, não tenho ideia. Marcela passou por audiência de custódia, pagou cerca de 50 mil reais em fiança e deve agora responder ao processo em liberdade. As camadas de pele da minha paciência. Música